Baby não some Me preciso na minha life Quero acordar contigo Heavy Money Eu te juro sou topango Tenho tantas fotos tuas no fone Eu te quero na minha vida E também quero te dar meu sobrenome Nosso amor voa rápido Até parece ser um super sony Vem da minha life Eu sei que cuidas bem da minha life Tu sabes fazes bem o meu type Eu quero te dar o meu nome Serve no teu bar e sabes que eu tô com fome É muito difícil eu estar sempre alone O que eu desejo é chamar-se o meu nome Baby vem Igual a tua espécie não tem Love como o teu não tem Tu me fazes bem meu bem Eu sei Que és a minha cara a metade Me pergunto se é verdade Se o que sentes por mim vai durar uma eternidade Porque eu sou dependente do teu love Esse sentimento que me move Mas que suavidade no teu toque Vem deita aqui no meu colo Então fica aqui baby please não vai Eu tenho fotos tuas todos os dias quero ver Amo as tuas curvas todos os dias quero ter Toda perfeitinha eu só quero te comer Esse teu jeitinho é que me faz enlouquecer E pensar em nós E pensar em nós Baby eu fico tão lento com a tua voz Uma pari sem convite porque é só pra nós Então não somos eu Baby não some Me preciso na minha life Quero acordar contigo Heavy money Eu te juro sou to punk Tenho tantas fotos tuas no fone Eu te quero na minha vida E também quero te dar meu sobrenome Nosso amor voa rápido Até parece ser um super sony Eu te quero na minha vida Comi 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 Sem vida eu vou viver